Irmão, o enterro de crente é sempre o mesmo roteiro. O pastor vai lá no velório e fala assim, olha, o irmão descansou, agora ele tá no céu com Jesus, olha, eu acharia legal se algum dia o pastor ficasse na dúvida, mais ou menos assim. Olha, o irmão Eusébio descansou né, a gente não sabe se ele foi pro céu ou não né, porque esse daí era um pilantra de primeira, não sei se a esposa dele sabe né, ela tá até aqui presente, mas o irmão Eusébio era um buceteiro de primeira né. Eu sei que a irmãzinha não é flor que se cheira, mas o irmão Eusébio era até de frequentar puteiro. Tinha até relacionamento com travesti, é. Não, não adianta passar mal não irmãzinha, eu tô aqui pra falar a verdade. Irmão Eusébio todo mundo sabe que ele nem usava a camisinha, há quem diga que ele morreu porque pegou a DST. Se eu fosse vocês tudo aí faziam exame. Irmão, iria ter que encomendar mais caixão, porque só nessa fala aí morria mais uns cinco. Irmãos, eu sou daqueles que não sabe se comportar em enterro. Um dia eu cheguei no velório, o irmãozinho tava lá, eu falei, e aí, como é que tá tudo, beleza? Aí ele ficou me olhando, aí eu tentei consertar. Não, beleza não tá não né, tu perdeu o pai né, puta merda hein, é foda né, morte né. É. Agora dá licença que eu tenho que ir ali. Depois eu comecei a perceber que geralmente as pessoas se cumprimentam com o negócio de meus sentimentos. Irmão, se alguém vira pra mim e fala meus sentimentos, eu vou retrucar de volta, e quais são os seus sentimentos? A gente não sabe. Às vezes o cara tá falando pra tu ali meus sentimentos, mas é sentimento de felicidade, que teu pai morreu. É. Sentimento de satisfação, de vingança, a gente não sabe os sentimentos da pessoa, isso não quer dizer nada. Vou falar pra vocês, enterro de crente não tem muita graça não. É porque não tem ninguém desesperado ali né, não fica aquele negócio de ah, eu milhava com ele meu pai, ah eu quero morrer e se joga em cima do caixão. Isso não acontece em enterro de crente, porque o crente tem que manter a pose né, que ele tem uma puta fé que ele acredita que aquele morto ali tá no céu, ele quer mostrar ali que ele não tá nem sofrendo, ele é Moisés, ele tem fé. Aí chega em casa, toma 3 de Ivotril e 2 de Azepam. A morte é, como eu costumo pregar, escrota. É, repita comigo, a morte é escrota, a morte é escrota, a morte é escrota. Pois é, isso é a única coisa que eu mudaria no sistema, viu pai? Sem a coisa de morrer, se eu pudesse eu mudaria isso, não ia existir mais nada de morte não. O que existia seria o seguinte, você ia ter ali a data e a hora pra você ir pro céu. Você ia virar pro irmãozinho e ia falar assim, olha só, no dia 2 de dezembro de 2056 eu tenho que ir embora pro céu, tá, não vou poder ficar mais. Aí o que você fazia, reunia ali suas bagagens, podia levar até uma bagagem de mão, igual avião da Gol. Ia vir um ônibus voando do céu e estacionar, você se despediria da sua família, entrava naquele ônibus e ia falar, olha, até na próxima aí na eternidade, e pronto, resolvido o problema. Mas não irmão, na realidade a vida não é assim, a morte te mata do nada, já percebeu? Tá morrendo gente que nunca morreu antes. A morte é uma tristeza danada, ela te pega de surpresa né irmão? Aí vem aquele velório, não tem nem uma cachaçinha pra dar uma amenizada na dor da família, aquelas catacubas de cemitério tudo escrota. Se ainda fosse, por exemplo, aquele gramadão dos Estados Unidos, depois do enterro dava até pra rolar uma pelada pra descontrair né irmão. Mas a morte irmão, a morte ela é triste né, é, te dá aquela sensação de estádio de botar fogo por dentro sabe, aquele vazio. Mas diz Jesus que esse negócio de morte vai acabar né, no céu não vai ter morte, mas por enquanto o sistema é esse aí mesmo. Eu quando morrer, eu quero morrer dormindo e em paz, e não gritando desesperado igual os passageiros do ônibus que meu pai dirigia, amém? Beijo no seu demanto! Tchau! 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 Tchau!